Música Começa o dia com uma meditação corte e poderosa Aue Diosque, para poder meditar Presenta para Varushka Luisa Música Por vários anos se acalem à sua adição Apoi a todos os casos Apoi a 1 exames Apoi a 1 psicólogo Todas as formas de tratamento Apoi a todos os casos 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 Mas a pouco a pouco O que você quiser fazer a laster? Você quer dizer, que você quiser a laster? Qual é a laster? A laster você pode ver? Ou a laster? A laster você pode ver? A laster você pode ver? Temos que que você vai conseguir mais uma vez mais para você. Eu vou animar a ler Em 1, 8, versos 36. Pensei, sim, a mim é você, a você é livre, a você é livre de verdade. Jesus nos avisa, se você é livre, você é livre de verdade. Liberdade é uma pessoa que se a pessoa que se a pessoa é livre, para que seja um bom trabalho, para todas as pessoas, e até outras famílias. É uma pessoa que manda uma linha entre a vida e a vida. Sim, a vida. A vida social deve ser mais retrasada. Mas Deus pode abrir o meu coração e dizer que o Senhor muda até o próximo. que me não pôr mais. Para dia, para dia, eu te beira piu. Eu te invito a ver, medita em 1,8, verso 36. Jesus disse a mim livre e me disse a mim livre. E Ele é super bem de você.